D-O-SIGNIFICADOR Ô mãe, me ajuda com o significado das palavras? Pode falar. O que é que significa padrão? Padre alto. Padre alto. E missão? Missa grande, muito comprida. Ah é? Assaltante. É um ar que pula minha filha, ar que salta, que pula. Um ar que salta? É. Um ar que salta. Escola. É uma cola que não cola mais, é uma escola, não cola mais nada. Mas não é escola? Tá bom, mas a senhora tá falando. E prudente? Prudente é um remédio, um receitado para um dentista, remédio para o dente. Ah, quando dói. Mamãe é sabida. E tu, minha filha, tu é rude, viu? Parece que tu puxou a família do seu pai. Ô mãe, eu tô aprendendo. E o que é que significa intrigada? Uma pessoa cheinha de trigo. É? Pode botar aí. E ela fica inchada, mãe? Não. E o que significa depressão? Até isso tu não sabe, Juju. Tu puxou mesmo a família do seu pai, minha filha. Depressão é um tipo de panela. Panela, depressão. Tá bom, né? Vem cá, Juju. Essa, esse dever aí vai servir ponto? Vai dar ponto nesse dever? Claro, mãe. O dever de casa. Você vai tirar logo é um bem, minha filha. Que matemática eu sou ruim. Mas português, eu destrói todo mundo. Uma inteligência demais. Tchau.